Oi, eu sou o Luiz Henrique, vice-presidente do Ceprogs. Quero convidar vocês para o Ceprogs on the Rock, um evento que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 3 de maio, no Instituto Caldeira. Teremos muito networking, muita interação, tudo embalado ao som de uma banda ao vivo que foi criada exclusivamente para esse nosso evento, claro, contando com integrantes da nossa economia digital. Vai ser uma grande oportunidade para nos vermos e batermos um bom papo e curtirmos uma boa música. Espero vocês lá!